E vamos aumentar, vamos aumentar E aí, como que chama o cara? Meu Deus do céu, será que dá pra ver? Dá pra ver? Alguém começa com o Marco É Marco, todo mundo viu que é Marco? Então o Marco, alguém que chama Marco Ganhou, galera, será que ele ganhou? Eu vou tá conferindo Enquanto rola a música aí Eu vou tá conferindo Se esse cara compartilhou Vou aqui, galera Vou tá conferindo aqui nas redes sociais Se esse cara compartilhou Se ele tá seguindo a RDW Brasil No Insta Ou na Twitch Desculpa, no Twitter Ou no Facebook Vamos procurar aqui Vamos para as redes sociais aqui Vamos lá, Twitter Já abri, vamos abrir a rede social do Instagram Vamos lá Mesmo com a música, vocês estão me ouvindo bem aí? Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Olha, galera Tivemos quase 400 participantes 400 participantes Tá aqui Estão me ouvindo bem, né? Beleza Seguidores Olha Agora preciso checar esse e-mail Tem Marco seguindo aqui, sim Vamos checar aqui Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Ele passou, galera Esse cara Passou Esse sortudo aí Esse sortudo aí Ele passou Esse sortudo aí Passou, galera Esse sortudo aí, ó Esse cara passou Então, galera Lembre-se de se inscrever Nas redes sociais Compartilhar as lives Com a palavra sorteio Tem que entrar no site Da rwbrasil.com.br Colocar o e-mail Criar sua senha Se cadastrar Entrar em minha conta Preencher os seus dados Com o endereço Pra poder tá aí Fazendo que nem o Marco Entendeu? Ganhando Ganhando o quê? O que o Marco ganhou, galera? O Marco ganhou, mano Cinquentão aí Beleza, galera Mas peraí Eu falei que ia sortear três, né? Eu falei que ia sortear Boa ideia, Július Eu vou segurar o próximo sorteio Até bater mil subs no YouTube E aí